Bom, a gente agora vai bater um papo descontraído com a Primeira-Dama do Estado, a Luana Rocha, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre o programa Amparo RO, que é um programa que foi criado pelo governo do Estado no intuito de ajudar a população neste momento de pandemia. Primeira-Dama Luana Rocha, seja bem-vinda à nossa programação. É um prazer ter a senhora aqui participando, esclarecendo sobre esse programa que é tão importante para o Estado de Rondônia. Mário, é um prazer estar aqui nesse programa do Rolim Notícia, para falar desse programa tão importante que é o programa Amparo, que é um programa de transferência de renda que o governo do Estado está proporcionando a essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, famílias que estão classificadas dentro do Bolsa Família na primeira faixa de R$ 0,89. Então, é importante para que essas famílias possam participar do programa do Amparo, que é uma transferência de renda temporária para ajudar nesse período de Covid, elas têm que entrar no site do governo do Estado de Rondônia, tem um banner bem grandão lá, assim que você entra no site não tem erro. Faz a opção, clica naquele banner, preenche os seus dados, e assim que você preencher os primeiros dados, que é CPF e data de nascimento, ele vai dizer se você está contemplado nesse programa, se você está dentro dos critérios do programa Amparo. Caso você não esteja, ele vai dar uma mensagem que você não está classificado nos critérios do programa e caso você esteja, ele vai abrir outras abas para que você possa continuar com a inscrição, colocando seus dados pessoais, para que o governo do Estado de Rondônia possa fazer a abertura de uma conta virtual. E através dessa conta virtual, que será pela Caixa Econômica Federal, a pessoa poderá sacar o seu recurso, que será R$ 200,00 em três parcelas, somando R$ 600,00, que ela receberá até o final do programa. Portanto, ela precisa entrar nesse aplicativo, confirmar lá e gerar um QR Code para ela. Ela pode sacar em qualquer caixa eletrônica, ou se ela tiver dificuldade na hora de manusear o aplicativo, ela pode, a partir do dia 20, somente para aquelas pessoas que têm dificuldade no manuseio do aplicativo, a partir do dia 20, sacar esse recurso na Caixa Econômica Federal, numa agência da Caixa Econômica Federal, numa casa lotérica, ou um representante da Caixa em qualquer município. Agora, Luana, a gente sabe que esse valor veio para agregar com os demais programas sociais que já existem, só que há uma dúvida da população, porque a gente sempre recebe constantemente, aqui durante a programação, essa pergunta, ah, eu recebo o Bolsa Família, eu vou perder o Bolsa Família ou vou continuar? Isso não interfere em nada? Não, não. A gente pegou um comparativo, a gente foi, qual é o público que a gente vai atender? Então, hoje, o público mais vulnerável que a gente tem hoje no estado de Rondônia são essas pessoas que estão dentro do Bolsa Família, na faixa de R$ 0,89, entendeu? Porque antes da pandemia já estavam numa situação de vulnerabilidade. Agora que começou essa pandemia, elas ficaram muito mais vulneráveis, porque as pessoas que estavam podendo sair para fazer uma venda de um bolo, de um pastel, vender alguma coisa e ainda receber algum recurso, nesse período de pandemia ela não está conseguindo, porque ela está impedida pela situação da aglomeração, da circulação de pessoas que não podem ter nesse momento. Então, por isso, o governo do estado de Rondônia, através aqui da Secretaria das Céias, fizemos esse programa para atender essa população, para que elas fossem assistidas nesse momento e não ficassem ainda mais vulneráveis do que elas já estão. A primeira, Dama, também, uma outra situação que a gente tem sempre debate com o pessoal que acompanha a nossa programação, qual é a família realmente que se enquadra? Porque a gente sabe que geralmente tem aquelas pessoas que usam de má fé para poder se cadastrar e receber esse dinheiro, mas qual é a família realmente que se enquadra nesse projeto? Então, aquela família que está dentro dos critérios do programa, quais são os critérios? Está classificada dentro do Bolsa Família, ela está lá dentro do Bolsa Família, e ela ter se cadastrado até abril. Então, as pessoas que se cadastraram no Bolsa Família até a data de abril, elas serão contempladas aquelas que estão dentro dos critérios, que é na faixa, a primeira faixa do Bolsa Família, que é de R$ 0,89. Não estamos trabalhando com a segunda faixa, que tem terceira nem a quarta, porque são quatro faixas que existem, que existem de R$ 0,89 e de R$ 0,89 até R$ 179, aí depois meio salário mínimo, depois um pouquinho mais que meio salário mínimo. Então, nós pegamos a primeira faixa, que é a faixa que está numa situação mais vulnerável ainda, pela situação dos vírus que se encontram nessa pandemia, que se encontra em todo o Estado e todo o Brasil. Olha, a primeira, Dama, só lembrando e ressaltando que nós estamos em cadeia aí com vários portais que nós temos, tanto o portal do Guaporé, que é São Francisco, que abrange toda aquela área ali, temos também Alto Alegre dos Paricis, Cacoal Notícias, Giparaná, Vilhena, enfim, TV do Povo. Hoje, todos eles vão acompanhar essa entrevista com a senhora, esses esclarecimentos sobre esse problema, que é muito importante. E, para a gente continuar na continuidade, hoje, quantas famílias já se cadastraram e já receberam a primeira parcela do Amparo RO? Então, Mário, já se cadastraram mais de 30 mil famílias, e a primeira parcela, ela só irá estar disponível para essas famílias a partir do dia 16. Então, a partir do dia 16, lembrando aquelas famílias que fizeram o cadastro direitinho, não causaram nenhum erro na hora do cadastro. Porque, se fizeram um erro, vai ter uma outra, um outro lote que será enviado, não será nesse primeiro. Porque não tem como a gente fazer o pagamento para as pessoas que erraram o CPF, erraram algum dado, então, não conseguimos abrir conta para essas pessoas. Nós vamos divulgar até uma data, dia 10 a gente está fazendo a divulgação das pessoas que serão contempladas agora, nesse primeiro dia 16, e as pessoas que deram algum erro para poder entrar novamente e regularizar os seus dados. Porque, se não regularizar, não tem como fazer a abertura da conta para que ela receba o benefício dela. Então, só ressaltando que a primeira parcela ainda não foi paga ainda. Vai ser paga a partir de agora, dia 16. Dia 16, a primeira parcela. Quando nós abrimos o programa, abrimos no dia 15 do mês passado até o dia 30. Então, as pessoas que fizeram a confirmação dos seus dados dos dia 15 ao dia 30, receberão agora, a partir do dia 16. Agora, já as pessoas que entraram no site agora, a partir do dia 1 ao dia 15, receberão um outro lote. Não será agora, a partir do dia 16. Porque existe todo um processo, análise de dados, a gente tem que mandar para o banco, abertura de conta. Então, não tem tempo hábil para que essas pessoas que fizeram agora, do dia 1 ao dia 15, recebam a partir do dia 16. Então, lembrando, somente as pessoas que fizeram, a partir do dia 15 do mês passado até o dia 30, a sua inscrição e que não teve nenhum problema nos documentos, elas irão receber a partir do dia 16. Através do aplicativo Caixa Tem, ela pode utilizar o aplicativo para fazer pagamento de conta, é uma conta virtual que vai ser aberta para essa pessoa. Então, essa conta virtual, ele pode fazer qualquer transação. Pode também sacar um código que se chama QR Code e qualquer caixa lotérica, caixa, né, para poder fazer o saque do seu recurso. Ou, a partir do dia 20, somente aquelas pessoas que não conseguem, mexendo no aplicativo, que tem alguma dificuldade, elas podem ir lá na agência e fazer o saque presencial. Mas, para isso também, elas têm que obedecer o último número do NIS, igual o Bolsa Família, para não ter aglomeração nas agências, aí elas vão respeitar os últimos números do NIS para que elas possam ir à Caixa Econômica Federal presencial ou qualquer agência da Caixa Econômica presencial para poder fazer o saque do seu recurso. Lembrando, o governo do estado de Rondônia, não só o programa Amparo foi feito para atender a população, nós também fizemos o cofinanciamento, que é uma transferência do governo para os municípios. Nós fizemos uma transferência de mais de 3 milhões e 800 para os municípios. Para quê? Para que eles atendam em cada município a necessidade das pessoas que estão no município. Então, nós fizemos de forma macro um programa, e fizemos indiretamente o estado está encaminhando recurso para os municípios. Já fizemos o pagamento da primeira parcela mês passado e a partir desse mês de julho já encaminhamos a segunda parcela desse cofinanciamento para que os municípios fiquem assistidos perante pandemia, perante assistência social e que não falte recurso para atender a população. Primeira dama, a gente sabe que é uma situação difícil que hoje passa não só o estado de Rondônia, mas todo o Brasil com essa pandemia. E o programa Amparo RO, tanto quanto os programas do governo federal, o governo federal, na verdade, ouve-se algumas pessoas reclamando que se cadastraram, na hora de receber o seu benefício, aparecia no nome de outras pessoas. No do governo, ele é, tipo assim, essa possibilidade de acontecer isso é um pouco difícil, difícil, porque é analisado pessoa por pessoa para depois se fazer o depósito. Então, como a gente já pegou um público que já é cadastrado pelo Bolsa Família, então, essas questões de fraude é um pouco mais difícil, mas a gente tem que se cuidar em todos os passos para que não aconteça também, porque a gente sabe que as pessoas que estão aí à margem do crime, elas são criativas demais. Então, a gente tem aqui, estamos com um termo de cooperação com a Polícia Civil para que, se ocorrer, se alguém fizer alguma fraude no programa, ela irá ser responsabilizada, a gente estará encaminhando todos os dados para a Polícia Civil, a Polícia Civil abrirá inquérito e ela irá, sim, responder de forma criminal, porque a partir do momento que o Estado está passando benefício para uma pessoa e alguém vai lá e toma posse do crime dela, ela está cometendo um crime. Então, portanto, é muito importante o que você colocou, porque, às vezes, a pessoa, na inocência, passa seus documentos para outra pessoa, não faça isso. Procure uma rede de referência e assistência social, que é o CRAS, no seu município, caso você não consiga entrar no site. Se você tiver dificuldade, nós temos toda a rede municipal que está trabalhando junto conosco nesse programa para poder facilitar o seu cadastro, que você possa ir lá, mas vai com o servidor público, não vai com qualquer pessoa, não encontra uma pessoa, ah, não, eu te ajudo, não passe os documentos pessoais para ninguém. Se você tiver com dificuldade, procure um servidor público na rede de referência e assistência do CRAS no seu município, porque eles estão lá aptos para te atender, tirar toda a dúvida e te ajudar no cadastro, não mais outra pessoa. Lógico, a não ser pessoas muito próximas da sua família que um filho, mesmo assim, dependendo da situação, não sei como, às vezes, está a situação da família, é melhor procurar um servidor público que você vai lá, faz a inscrição, confere os dados, tem que estar tudo de acordo, porque senão, depois tem problema na hora do recebimento também, porque vai ter que fazer novamente o cadastro se tiver algum erro e não entra no primeiro pagamento. Uma outra situação também, a gente sabe que a primeira parcela ainda não foi paga, como a senhora já explicou, já tem o calendário das próximas parcelas, porque a gente, o povo acaba ficando ansioso e aí acaba nos perguntando e como a senhora já está aqui batendo um papo com a gente, já serve para esclarecer também essa situação, você já tem uma data para a segunda parcela. Então, a gente está com, toda essa programação está disponível no site do governo do Estado de Rondônia, ela é muito extensa. Então, qualquer dúvida, entra lá no site do governo do Estado de Rondônia e vai estar toda a programação, todo o calendário, a primeira, a segunda parcela, a parte da habilitação, habilitação, eu vou até falar, as pessoas às vezes falam assim, não, habilitação de carro, não, não é nada de carro, não, é confirmação dos dados para poder receber o recurso. Então, vai lá, confira, confirma e confira seus dados. Primeiro confira, depois confirma. Para poder não dar nenhum erro, se não tiver que fazer de novo, porque se não vai atrapalhar todo o processo para você receber o seu benefício. Então, é importante, entra lá no site do governo do Estado de Rondônia, programa Amparo, tem um banner bem gigante na primeira página, clica no banner, ele vai abrir a opção. Se você estiver dentro dos critérios do programa, você receberá o recurso, será aberta uma conta e a partir do dia 16, receberá os 200 reais, a primeira parcela, dos 200 reais a partir dos 16. E como eu acabei de falar, Amario, toda a programação, todo o calendário está disponível na página do governo do Estado de Rondônia sem erro nenhum, é só a pessoa entrar lá e acompanhar. Tá bom. Primeira dama, só para a gente finalizar aqui, a senhora falou que foi disponível para os municípios, vamos dizer assim, como um amparo para ajudar nessa situação. Essa verba que foi destinada, cabe-se ao prefeito a fazer a distribuição dessa verba. E como o povo vai poder cobrar isso? Porque automaticamente o povo sabendo dessa informação, por isso que é bom esse bate-papo com a senhora para esclarecer. O povo vai cobrar isso, entendeu? É importante, é importante. Mário, é porque assim, além do amparo, como eu acabei de falar, nós fizemos um pouco financiamento, que é esse financiamento de fundo a fundo para o município. Então, cada município recebeu um valor X para poder trabalhar com assistência social mediante a pandemia. E dentro dessa transferência existe uma nomenclatura que se chama benefício eventual, que é justamente para cobrir as coisas que acontecem na eventualidade. Então, como, por exemplo, enchente, essas coisas. Então, quando acontece coisa assim que está fora do cotidiano, é eventual, eles utilizam esse recurso para ajudar a população, comprar cesta básica, auxílio moradia, ou então, até mesmo outro benefício, tipo um programa. Poderia ser feito também um programa, tipo um amparo de forma municipal também, o recurso que o governo de Estado encaminhou para os municípios. Então, fica a critério do gestor municipal qual vai ser o tipo de programa, o tipo de atendimento que ele vai dar à população municipal. Mas, lembrando, o governo de Estado de Rondônia, através da SES, passou recurso para todos os municípios. Se os prefeitos não estão entregando cesta básica, que é o que as pessoas estão precisando mais nesse momento, procure o seu CRAS, a rede de atendimento de assistência social no seu município. Fala, olha, eu estou passando por necessidade, eu não estou classificado em nenhum programa, não consegui entrar em nenhum critério, mas eu sei que o governo do Estado mandou recurso para as prefeituras, eu quero receber minha cesta básica. Pode procurar seu município. Bacana. Bom, primeira dama, Luana Rocha, a gente quer agradecer a você por essa participação na nossa programação e dizer que a gente está sempre de portas abertas aqui para levar a informação da população, porque esse esclarecimento que a senhora fez hoje é importante, vai tirar a dúvida de muita gente e assim que precisar de esclarecer novamente, estamos por aqui à disposição. Obrigada, Maria, eu que agradeço, eu só tenho a lembrar mais uma vez à população os cuidados na hora de fazer toda a inscrição no programa para que não ocorra nenhum erro e que não ocorra nenhuma dificuldade para ela receber, porque a partir do momento que venha esse cadastro e às vezes a pessoa está tão ansiosa e chega a fazer um cadastro e comete os erros, acaba prejudicando ela lá na frente, então, por favor, você que vai fazer o cadastro, não precisa ter pressa, vai com calma, faz tudo direitinho para não dar problema, nossa preocupação é que esse recurso chegue até você que está precisando nesse momento, então, o governo estágio mandando, a gente está aqui fazendo a parte dele, basta você fazer a sua que está dentro do critério e lá, dentro do programa Amparo, confirmar seus dados para que você receba seu benefício, tá bom? O governo só está aqui cumprindo o seu papel. Deus abençoe a todos, estou muito feliz de estar participando do teu programa, muito feliz de saber que a gente vai estar alcançando muitas pessoas aí em Rolim, obrigada, que vocês tenham um ótimo dia e que a gente possa estar aqui para fazer isso mesmo, que é servir, nossa função aqui é servir ao povo, por isso que fomos colocados aqui, tá bom? A gente agradece a participação da primeira dama na programação e a gente agora segue e é bom que a população de agora em diante fica ciente do que é o programa Amparo Rio e também agora vai poder cobrar do prefeito essa verba, esse amparo que foi destinado aqui para o município de Rio e de Moura. Obrigado mais uma vez e um ótimo dia. Obrigada, Deus abençoe a todos, tchau.